Olá, pessoal! Então, na aulinha de hoje, nós vamos fazer aqui esta pantufinha de quadradinhos de crochê. Ela é toda confeccionada com quadradinhos. O único quadradinho diferente é esse central, esse primeiro. Todos os demais são iguais, porém, todos são do mesmo tamanho e tem a mesma forma de serem confeccionados. A diferença é que nós acrescentamos alguns detalhes que dá aqui a carinha de ursinho pra nossa pantufa. Essa pantufa, ela foi pensada e executada pela Renata Vieira, do Pérolas do Crochê, numa brincadeira em que a gente tá fazendo da Live às Cegas. Ela foi a convidada dessa semana, fez essa pantufinha e me cedeu os direitos aqui pra que eu pudesse tá gravando o vídeo e trazendo pra vocês o passo a passo, tá? Então, a lista de materiais, como vocês vão ver a seguir, é opcional. Vocês podem estar adaptando de acordo com a necessidade de vocês. O tamanho, não esqueçam, que é aqui, ó, de diagonal, vocês vão pegar um quadradinho de um canto ao outro, de um canto ao canto oposto. É exatamente a metade do seu pé. Então, você, quando você tirar a medida do seu pé, vai fazer o quadradinho, deu a medida, ele vai determinar a medida de todos os outros quadradinhos. Vocês vão fazer todos os outros iguais, tá? Então, pode ser que você precisou diminuir uma carreira, ou aumentar uma carreira, ou trocar o fio, fazer com um fio mais grosso, um fio mais fino, tá? Mas é essa medida aqui, ó, de um quadradinho, um canto ao outro, ok? Então, vamos lá, pra nossa listinha de materiais e pra execução da nossa pantufinha. Bem, então, para executar essa peça, vocês vão precisar de seis quadradinhos, como este aqui, todos de uma única cor. E apenas um quadradinho, onde nós vamos trabalhar essas duas carreiras centrais, com uma cor mais clara, e finalizar com a cor dos demais quadradinhos. Eu utilizei, para a execução desse meu quadradinho, o fio Molê, na cor 0453, e o fio Molê, na cor 5556. Você vai poder estar utilizando qualquer outro material compatível com o tamanho que você vai querer fazer, conforme eu vou explicar a seguir aqui no vídeo, tá? Eu recomendo o Molê, porque ele é o fio mais acessível, é um fio super democrático, você consegue encontrar em vários lugares do Brasil. E ele também é um fio de baixo custo, então, eu gosto muito de trabalhar com ele. A tex dele, se você quiser comparar com outros fios pra poder fazer no mesmo tamanho, a tex do Molê é 500. Ó, ele é 500 e vem 200 metros. Dois novelos, você consegue fazer três pares pra adulto dessa pantufinha. Porque você pode fazer a parte central, né? A maior parte da cor usando uma cor. E depois, quando você vê que tá pouquinho desse novelo, você inverte, trabalha com a outra cor, e faz os detalhes na cor que está com menos quantidade. Então, dá pra fazer aí, tranquilamente, três pares. Se você for trabalhar pra criança, pra criança pequenininha, eu recomendo que você diminua a tex do fio. Então, você pode estar usando aí um fio próprio pra bebê, próprio pra criança, tá bom? Então, vamos lá. É, vou usar uma agulha de tapeceiro. Trabalhei com agulha de número 4 milímetro, pra ele ficar bem firme. Podem ver que ele fica com um quadradinho bem firme. Meia pérola para os olhinhos. Se você não tiver a meia pérola, você pode estar usando um pouquinho só de um fio preto pra fazer o bordadinho dos olhos. E assim, ter o mesmo resultado. Mas, se você tiver a meia pérola, melhor, vai ficar mais bonitinho. Cola pra colar a meia pérola e o focinho dele, os detalhes. Se você for fazer bordado, você pode estar costurando o focinho também. Então, caso não tenha cola, pode estar utilizando um outro método. O resultado vai ser o mesmo, tá? E a nossa tesoura para os arremates, tá? Então, são essa, é esta a nossa listinha de materiais. Vamos lá, então, pra execução do quadradinho. Bem, eu já tenho aqui, ó, seis quadradinhos, tá? Eles são iniciados de forma circular. E depois, nós fazemos aqui os cantinhos e ele fica quadradinho desta forma. Eu já tenho os meus seis de cor única. Então, vocês vão fazer seis de cor única, seguindo o passo a passo a seguir. A diferença é que um deles, apenas um, vai ter que ser com duas cores. Então, eu vou passar pra vocês o passo a passo desse com duas cores. E aí, vocês passam esse único diferenciado. E depois, podem partir aqui pra execução desse em cor única, tá? Então, ó, vocês vão iniciar com o anel mágico. E vai trabalhar dentro desse anel mágico, três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. E vai trabalhar aqui dentro ainda dessa argolinha que se formou. Vocês vão trabalhar mais 15 pontos altos. Junto com aquelas três correntinhas que vocês subiram, vai totalizar aí 16 pontos altos. Então, aqui eu tenho, ó, 16 pontos altos. Eu vou fechar esse meu anelzinho mágico, puxando o meu fio excedente. Passo esse fio excedente por dentro da laçada que eu tenho na agulha pra prender. Ó, vou trazer ele pra cá no sentido onde eu vou trabalhar. E vou finalizar aqui, ó, um, dois, três, com ponto baixíssimo. Para finalizar essa primeira carreirinha, ok? Ficamos com um círculo de 16 pontos altos. Vou subir novamente. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No mesmo espaço aqui, onde eu acabei de subir, ó, nesse mesmo ponto alto que eu acabei de subir. Vou trabalhar mais um ponto alto. E para todos os demais pontos altos, isso aqui, ó, da minha carreira. Eu vou trabalhar dois pontos altos. Então, ao finalizar essa carreirinha, trabalhando dois pontos altos pra cada uma. Ao finalizar a carreira, eu vou estar aqui com 32 pontos altos, tá? Então, essa segunda carreira, dois pontos altos pra cada um, totalizando 32 pontos altos. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. E pra este quadradinho, eu vou cortar o meu fio, porque eu só preciso de duas carreiras nesta cor. Vou finalizar e vou começar a trabalhar, então, agora com o meu fio verde. Se você estiver fazendo este quadradinho aqui, ó, que são os seis, você não vai trocar a cor. Você vai continuar essa terceira carreira com o mesmo fio, sem cortar, tá? Então, vocês vão pegar agora o fio que vocês usaram, a cor que vocês usaram pra fazer os seis quadradinhos. Vou vir aqui, ó, aonde vocês terminaram a carreirinha, fez o ponto baixíssimo neste mesmo ponto alto. Vou prender o seu fio e como se fosse pra fazer lá o outro, que estão da mesma cor, você não cortou o fio. Então, você vai continuar exatamente a mesma coisa. A partir daqui, vai subir as três correntinhas, como se fosse iniciar a carreira normalmente de ponto alto. No mesmo espaço, ó, no mesmo ponto alto, vai fazer mais um ponto alto, ficando, então, com dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo ponto alto, você vai fazer novamente dois pontos altos, ó, um, dois. Então, aqui, nós já fizemos a primeira quina do nosso quadradinho. Que são dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Trabalhando dois pra cada um dos pontos altos de base. Vou trabalhar em sequência aqui agora, seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos em sequência, tá? E cheguei aqui pra fazer a minha outra quina do quadradinho. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto, trabalho dois pontos altos. Um, dois, uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha. E no próximo, mais dois pontos altos. Então, eu já fiz aqui, ó, a segunda quina do meu quadradinho. Vou trabalhar em sequência mais seis pontos altos. Faço novamente o processo pra fazer a quina. Sempre trabalhando dois pontos pra um ponto alto de base. Uma correntinha e dois pontos pro próximo ponto alto de base. Até completar quatro quinas e completar a carreira do meu quadradinho. Que vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Estamos nessa terceira carreira. Ela vai formar esse quadradinho, ok? Eu vou terminar o meu e já volto pra última carreirinha do quadradinho. Então, olha, terminei aqui essa última carreirinha. Aí, vocês vão finalizar novamente com um ponto baixíssimo. Vai subir uma correntinha e vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto da carreira de base. Quando chegar aqui, ó, na quina dos quadradinhos, que ficaram quatro quinas... Você vai trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo dentro do espaço da quina aqui, tá? E para cada ponto alto na sequência, um pontinho baixo. Então, é só trabalhar um ponto baixo dentro de cada ponto. E aqui nos cantinhos, um pontinho baixo, uma correntinha e um pontinho baixo. Ok? Aí, vai chegar aqui no final, é só finalizar e o quadradinho já está pronto. Bem, então, finalizamos aqui a carreira. Um ponto baixíssimo e vocês podem cortar este fio e fazer os arremates. Porque este quadradinho já vai estar pronto. Então, vai ser, serão necessários um quadradinho com duas cores e seis quadradinhos com cor única, tá? Então, vai ficar, vocês vão ter este resultado aqui, ok? Aí, nós vamos trabalhar, esses vocês vão reservar, tá? E nós vamos trabalhar este aqui. Agora, nós vamos voltar a trabalhar aqui com o fio com a cor mais clara que vocês escolheram aí, tá? Vocês vão trabalhar da seguinte forma agora. Vocês vão fazer um anel mágico... Uma correntinha aqui dentro do anelzinho mágico, mais uma correntinha e vai trabalhar aqui dentro, ó, laçada, nove pontos altos alongados. Então, eu dou a laçada, venho aqui dentro da minha argolinha, puxo, eu fico com as minhas três laçadas, que seriam o normal pra um ponto alto. Mas eu vou aqui, ó, tiro uma argolinha só da agulha, continuo com três, tiro dois, ó, duas argolinhas, continuo com dois, tiro duas argolinhas. Então, eu tenho aqui um ponto alto alongado, ó. Laçada com um ponto alto normal, vou lá dentro, fico com três laçadas, tiro uma laçada, continuo com três, tiro duas laçadas... Continuo com duas e duas laçadas, tá? Repitam isso aqui, ó, nove vezes, fazendo, iniciando com um ponto baixo, mais uma correntinha e nove pontos altos alongados, ok? Ó, fiz os meus nove pontos altos alongados, agora eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou finalizar aqui com um ponto baixo, ok? Finalizei, essa pecinha já está pronta, eu posso cortar aqui o meu fio, deixa um pedacinho que vocês vão precisar pra amarrar essa pecinha, tá? Ó, puxei, vou fechar o meu anel mágico, eu não, vejam que eu não encerrei a carreira, tá? Eu vou fechar aqui o meu anelzinho mágico e ela vai ficar assim, ó, em formato de meia lua, ó, ela fica em formato de meia lua, tá vendo? Não fica redondinho, ele fica tipo uma conchinha, tá? Então, eu deixei os dois fiozinhos, ó, o fio do anelzinho mágico, posso amarrar pra que eles não soltem. E vocês vão precisar de duas pecinhas dessa daqui, tá? Então, façam essa, aí façam mais uma, exatamente igual, ok? Nós vamos trabalhar aqui agora o focinho. Então, vocês vão voltar pra cor mais escura e vai trabalhar anel mágico, duas correntinhas e mais onze meio pontos altos, ó. Ó, laçada, pra fazer um ponto alto normal, tira as três de uma vez só. Laçada, tira os três de uma única vez, laçada, tira os três de uma única vez, tá? Então, vocês vão fazer, ó, mais onze meio pontos altos, que vai totalizar doze meio ponto alto com as duas correntinhas que vocês subiram, ok? Chegou ao final, vai fechar o anelzinho mágico. E é assim, esse aqui vocês vão fechar a carreira. Então, vem aqui, ó, no segundo elo da correntinha e vai fazer um ponto baixíssimo. Finalizou também esta carreirinha. Podem amarrar. Esta parte aqui vocês vão ter a opção de costurar ou de colar, tá? Aí, vai dar acessibilidade do material que vocês têm na mão, tá? Então, fica assim uma bolinha de meio ponto alto. E depois, vocês vão fazer duas bolinhas, ainda com o fio escuro. Duas bolinhas. Com seis pontos baixos, tá? Então, faz o anelzinho mágico e vai trabalhar três, quatro, cinco, seis pontinhos baixos, tá? Fecha o anelzinho e vai ficar com uma bolinha bem pequenininha, ó. Tá? Vocês vão precisar de duas bolinhas dessa, ok? Bem, então, terminei de fazer todas as pecinhas do rostinho aqui do nosso ursinho. Agora, nós vamos montar esta pecinha que é a pecinha principal, a pecinha da frente da nossa pantura. Então, vocês vão colocar o trabalhinho, ó, na diagonal, tá? Não é assim que vocês vão fazer. Não é em formato de quadrado, é em formato de losango. Então, vai colocar uma orelhinha de um lado de cá. Pega aqui, ó, no meio da parte verde, do mais claro que vocês estiverem trabalhando, tá? Um, dois, e, ó, na diagonal, teremos aqui uma orelhinha. Vira o trabalhinho aqui atrás, vai fazer a amarração. Amarra bem, tá? Pra ele não soltar. Depois, se vocês quiserem, inclusive, vocês podem passar uma colinha na orelhinha também. Mas, se você amarra bem, não tem necessidade, tá? Ela vai ficar assim. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui do outro lado e amarrar também. Sempre usando a mesma lógica, tá? Pula dois pontinhos. Pra ficar bem centralizada as orelhinhas, ok? Porque você vai trabalhar na diagonal. Que é assim. Aqui já temos duas orelhinhas. Para o focinho, você vai colar ou costurar aqui, ó, abaixo. Tá vendo onde está o centro do início do nosso trabalho? Vocês vão colar aqui, ó, logo abaixo do centro, tá? Então, vai ficar aqui embaixo, ok? Cola aqui. Aí, vocês vão colar de cada lado, mais ou menos na mesma direção da orelhinha, os olhinhos. Olha, um de cada lado. E aí, vai ficar assim, tá? Se você não for colar, você vai bordar duas bolinhas com fio preto aqui e outra aqui. E aí, ele já vai tá pronto. A carinha do nosso ursinho já vai tá pronta pra gente começar a iniciar, então, a montagem da nossa pantufa. E eu esqueci de falar que aqui dentro das orelhinhas, aquelas duas bolinhas menores que vocês fizeram, vocês vão colar ou costurar também, ou amarrar, e depende do que você tem à mão, tá? Você vai pegar a bolinha que você fez menor e vai colocar aqui, ó, dentro da orelhinha do nosso ursinho. Aqui, ó. Só pra dar mais um charme pra ela, pra ela ficar com a orelhinha mais bonitinha. Se você não quiser fazer, colocar essa bolinha, acha que assim já tá bom, ficou perfeito, não precisa, tá? Isso aqui é só mais um detalhe. Vou terminar o meu e já trago pra mostrar pra vocês como ficou. Bem, então, agora, está pronto o nosso ursinho. Aí, agora, vamos iniciar a montagem justamente por ele. Então, vocês vão pegar aqui, ó, avesso, avesso do outro quadradinho, vai colocar um do lado do outro, na diagonal, tá? Ó, e nós vamos costurar desta lateral até a lateral oposta. Então, nós vamos costurar aqui, ó, em forma de meio triângulo, um triângulo aberto, tá? Então, vem, passa por três quinas do quadradinho, mas sempre iniciando pela diagonal, ok? Essa parte aqui de cima vai ficar aberta. Então, com agulha de tapeceiro, ou com ponto baixíssimo, vocês podem fazer também no crochê com ponto baixíssimo, tá? Ou costurar. Aí, vai agora da disposição de vocês. Então, eu pego uma argolinha da frente, ó, as duas argolinhas do meio. Dei um nozinho aqui no meu fio já, e vou costurar todos os meus pontinhos. Eu vou conversar aqui ponto com ponto, ó. Onde eu tenho um pontinho, o outro aqui. E vou passando a minha linha de costura da mesma cor que eu tô trabalhando, é claro, ó. Em todos os pontos. Então, eu vou costurar daqui até chegar aqui, ó. Toda essa lateral até chegar no canto oposto ao que eu iniciei, ok? Então, façam aí e eu já volto aqui com vocês. Bem, então, ó, terminei aqui. Cheguei na minha outra lateral, ó. No lado oposto, eu fiquei com essa abertura aqui. Então, aqui já é a ponta da nossa pantufinha, ok? Fiquei aqui, ó, com meio triângulo do lado de cá. E meio triângulo do outro lado. Então, eu vou pegar agora, sempre tomando cuidado pra que fiquem direito com direito, tá? Vou pegar uma outra peça, vou costurar aqui, ó, o meu meio triângulo. Então, eu vou fechar essas duas laterais, ó, desta ponta. Começo aqui, ó, nessa ponta, que é bem na cabecinha, ó, no centro da cabecinha do nosso ursinho. Passo a costura por toda essa ponta até chegar aqui, ó, na ponta oposta. Tá vendo? Então, ó, você vai pegar de uma ponta a outra oposta. Vai formar novamente aqui um triângulo. Meio triângulo, na verdade. E eu vou ter exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu vou pegar uma outra pecinha e vou costurar aqui, ó, desta ponta até a outra ponta. Vou ficar com duas peças aqui. Então, ó, ele vai ficar assim, ó, costurei aqui, ó, este canto e o outro canto. Vocês vão ficar com este formato aqui agora. Com a abertura aqui no meio, tá vendo? Tá? Então, ó, aqui de uma lateral a outra e aqui de uma lateral a outra. Agora, nós vamos pegar novamente o próximo quadradinho. Sempre cuidando pra ficar com o lado direito. E aí, vocês vão colar aqui, ó, no lado oposto a carinha do nosso ursinho. Que seria aqui a sola da nossa pantufa. E vocês vão encaixar novamente, sempre, sempre aqui em formato de triângulo. Vocês vão encaixar de um canto ao outro. Unindo aqui pelo meio, pra que ela fique desta forma aqui, ó. Então, vocês vão costurar aqui, ó, deste canto ao outro canto. Então, é sempre de um canto ao canto oposto. Só que agora, nós vamos unir aqui as duas laterais da pantufinha, tá? Então, terminei aqui, ó. Reparem que, se vocês quiserem, vocês já podem deixar assim. Porque já fica como se fosse uma pantufinha. Olha que bonitinho. Já é um chinelinho, tá vendo? Então, se vocês não quiserem que fique em formato de botinha, pode estar fazendo só dois, quatro triângulos, além do triângulo... Ah, quatro quadrados, além do quadrado central aqui. E aí, já fica bem bonitinho também, né? Uma pantufinha bem bacana. E agora, então, nós vamos fechar aqui pra formar a botinha. Então, ó, reparem que ficamos aqui, ó, de um canto ao outro novamente. Vai ser a mesma coisa. Lado direito, vocês vão costurar aqui, ó, de um canto ao outro. Ela vai levantar pra ficar aqui nessa lateral. Então, vocês costurem daqui até aqui, vai ficar aqui. Quando vocês costurarem aqui, vocês terão este outro canto aqui. Então, vocês vão costurar este canto, ó. Aqui, vocês vão costurar no sentido do... Pra fechar o calcanhar. Então, aqui vai ter que fechar mesmo. Vai ser de um lado ao outro do quadrado. E vai costurar aqui, ó, de um canto ao outro. A abertura vai ser essa daqui, ó, de uma das laterais só, tá? Pra fazer no formato de botinha, ok? Eu vou costurar pra trazer pra vocês, pra vocês poderem visualizar direitinho o que que eu tô falando. Então, olha, terminei, ó, daqui onde nós havíamos parado. Eu costurei aqui esta lateral de um quadradinho. A outra lateral em diagonal, sempre de um canto ao outro. E fechei aqui atrás no sentido do quadrado mesmo, tá vendo? Então, eu costurei aqui atrás no calcanhar. É o único local que nós vamos costurar em linha reta de um canto ao outro. Todos os demais vai ser sempre em formato de triângulo, de um canto e no canto oposto, ok? Aí, ela vai ficar assim, como uma botinha. Vamos supor que você queira fazer uma botinha de cano alto. Você pode estar colocando mais quadradinhos aqui. Você pode estar aumentando o número de quadradinhos, tá? Então, pode colocar mais quadradinhos e ir aumentando, ou pode fazer um acabamento aqui em volta, pra que ela fique com o cano mais alto. Pode deixar daquele jeito que eu falei, sem esses dois últimos quadradinhos, que ela vai ficar tipo uma sapatilha. Então, tem várias opções aí pra vocês brincarem com a imaginação de vocês. E aí, ela tá pronta. Olha que fofinha que fica. Bem bonitinha, bem fácil, porque são apenas quadradinhos e ficou bem bacana. Fica bem legal mesmo. Veste muito bem, um 35, a 37, essa daqui, viu? Porque ela dá uma esticadinha aqui, ó, e acaba dando uma ajustada no pé, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, que dá a olhinha, que vocês façam bastante. E aproveite aí, que tá frio ainda. E possam estar executando, fazendo pra você, fazendo mamãe e filhinha. Olha que legal pra fazer pra filha aí, pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado da aula. Muito obrigada por ficarem comigo aqui até o final. Se fizerem, não esqueçam de me mandar fotos. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau.